Oi gente, hoje o vídeo é sobre cuidados com a pele, um cuidado básico que eu tenho com ela e que tem me ajudado bastante. Vocês sabem que eu sou fã de skincare, amo estar cuidando da minha pele e eu vejo uma total diferença, sabe? Desde o momento que eu paro um pouquinho e dou mais atenção a ela, eu vejo essa melhora. Então hoje o vídeo é sobre a minha rotina básica de cuidados com a pele, tá? E hoje eu vim compartilhar com vocês também um kit que eu incluí ali na minha rotina que faz total diferença. Que é um kit basicão da Salve. Então bora lá pra esse vídeo? Eu quero mostrar pra vocês os produtinhos, tá? Vocês vão amar saber, porque essa é uma dica mara, hein? E antes de começar a minha rotina, deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês de como era a minha pele. A minha pele, gente, é uma pele super sensível e quando nasce acne sempre fica algumas manchinhas. Eu acho que eu tenho foto e eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem uma noção de como era a minha pele. Hoje tem melhorado bastante. Desde o momento que eu venho cuidando dela frequentemente, eu tenho percebido essa melhora. E os cuidados pra mim que eu tenho diário, gente, é a limpeza, hidratação e proteção. Esses são os cuidados básicos, mas que pra mim fazem total diferença. Eu sempre lavo a minha pele assim que eu acordo e antes de dormir. Como eu passo o dia, assim, de maquiagem fazendo algum trabalho, Então, assim, sempre que eu vou dormir, eu sempre retiro a maquiagem. Isso é super importante você retirar pra evitar acne, evitar também o envelhecimento precoce da sua pele. Então, assim, você vai evitar vários probleminhas que você pode ter no futuro, se você tem uma rotina de cuidados diário. O segundo passo, gente, é a hidratação. Pra mim, assim, é super importante a gente hidratar a pele. Até mesmo se a sua pele for uma pele oleosa. Eu acho que a hidratação, ela é fundamental, porque a hidratação vai trazer aquele vício pra pele, vai deixar a sua pele bonita, vai deixar a sua pele hidratada. E o terceiro passo, gente, é a proteção. A gente tá aí exposta diariamente ao sol, à luz do celular. Tem gente que trabalha diariamente com isso, eu sempre vivo com o celular. Então, assim, eu sempre tenho que estar protegendo a minha pele. Então, diariamente, sempre que eu lavo o rosto, eu hidrato, eu venho com um protetor solar. Ah, eu amo um protetor solar que tem uma proteção alta, porque vai proteger ainda mais a nossa pele. Então, esse é um passo super importante também. É o terceiro passo que, pra mim, assim, já fecha essa rotina, sabe? De um cuidado básico ali pra gente ter com a nossa pele. Então, bora lá pra vocês verem a minha rotina de cuidados com a pele. Rotina básica que eu sempre faço pela manhã, que faz total diferença. Então, bora lá! Esse é o primeiro produto da minha rotina, é o limpador facial. Ele é um gel espuma livre de sulfatos, que limpa profundamente a pele, sem deixar a pele com aquele efeito repuxado. Ele tem ativos como niacinamida, extrato de maringar, flitoesqualano e panthenol. Isso vai além da limpeza, gente. Porque mantém a hidratação da pele, sabe? Deixa a pele macia, sem repuxar. Controla a oleosidade da pele. Reconstrói a barreira de proteção. E o melhor, ele retira a maquiagem super bem, sabe? É um produtinho que depois que eu uso, eu sinto que a minha pele fica muito linda. E o segundo produto da minha rotina é o antioxidante hidratante. Nova fórmula. Ele é um serum gel multifuncional, feito para cuidar das áreas dos olhos, rosto e pescoço. Ele tem ativos como ácido hialurônico, que é muito bom pra pele. E seis antioxidantes preciosos. Gente, esse produtinho, ele hidrata e controla a oleosidade da sua pele. Ele minimiza os poros dilatados e auxilia também na redução de cravos. E o bom, gente, é que ele vem diminuindo o inchaço e as olheiras de cansaço. Isso é muito bom, porque a pele fica maravilhosa. E pra finalizar a minha rotina, eu venho com um protetor solar com FPS 60. É uma proteção que eu gosto bastante. E ó, gente, na fórmula dele contém multidefesas contra UVA, UVB, danos de luz azul, invisível, infravermelho e ativos maravilhosos como Vitamina E e Canocina, que tem uma ação antioxidante, que previne os sinais do tempo. E ação também anti-glicante, que ajuda a preservar o colágeno da sua pele. Então isso deixa a pele, gente, maravilhosa, protegida e também vai ajudar aí a preservar o colágeno, né? Nada melhor. Só lembrando aqui pra vocês que todos os produtinhos da Salve são com fórmulas hipolagênicas, dermatologicamente testados. São produtinhos também que são veganos, que tem zero de origem animal, tá? Não é testado em animais. E, gente, o legal também é que as embalagens são 100% recicláveis. Olha que mara, né? Então pode testar aí sem medo, tá? São produtinhos maravilhosos, que eu uso bastante. Tô incluindo eles muito na minha rotina e tão fazendo uma total diferença. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou de saber da minha rotina básica com a pele, deixa um like pra mim, que aí eu vou entender que você gostou bastante desse vídeo. E vou trazer mais conteúdo como esses. Ó, me segue lá no Instagram, tá? Tô sempre por lá. Vou deixar meu Instagram aqui na tela e também aqui na descrição. E se inscreve aqui no canal também. Então é isso, meus amores, ó. Um beijão, fiquem todos com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!